Música Nos últimos 20 anos o mercado de games cresceu mais do que ever em sua história curta, mas já graduativamente grande no mercado mundial. Ele está impactando a questão de cinema, música, vida, cultura pop, enfim, o mundo dos games está mudando o nosso mundo. E aí fica a questão, até quando a gente consegue impactar o nosso mundo apenas com videogames? Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leandro da Central e hoje a gente vai debater sobre uma novidade um pouco bizarra, que é a questão dos videogames, até mesmo com a realeza. Recentemente o príncipe Harry da Inglaterra tomou uma posição em relação a videogames quando ele falou que se preocupa com crianças jogando Fortnite. O Duke estava fazendo uma visita em uma escola e ele disse a um grupo de crianças de 8 anos para que elas não jogassem Fortnite. Ele questionou a idade das crianças, elas falaram terem 8 anos de idade e ele respondeu, Ele disse que também crianças que jogam esse tipo de jogo antes da idade permitida é uma grandiosa preocupação dele. Isso também foi confirmado pela professora da escola que estava acompanhando o grupo. Atualmente Fortnite tem uma classificação etária de 12 anos de idade, mas não dá para negar que tem pessoas de todas as idades jogando esse game, que está explodindo. Só nesse mês de agosto foram relatados mais de 80 milhões de jogadores por todo o planeta em todas as plataformas logadas em Fortnite. É com certeza o game do momento e todo mundo está sabendo o significado desse game. Agora a questão é até quando esse game pode impactar a vida das pessoas? Até para a própria realeza está falando sobre isso. Claro que o príncipe Harry não é uma flor que se cheire. Ele tem pouco mais de 30 anos, mas já foi alegado em casos semelhantes a vestir uma roupa nazista em uma festa e também ser visto fumando maconha e em bebedeiras diversas. O que prova que ele também não é uma pessoa que já não deu umas deslizadas apesar da sua realeza. Entretanto, para a própria galera da rainha estar comentando sobre isso, provavelmente não é à toa. Também foi recente que tivemos uma novidade de que foi relatado que só no Reino Unido, mais de 200 casais ingleses se divorciaram apenas por causa de Fortnite. Aparentemente 5% de todos os pedidos de divórcio na plataforma correspondiam ao motivo ser devido ao vício de jogar Fortnite. E como se não bastasse essa questão na vida pessoal das pessoas, até talvez em trabalho. Recentemente tivemos um time da NHL, que é uma liga de hockey, que está banindo o Fortnite da vida dos jogadores. Eles estão proibindo os jogadores de jogarem Fortnite durante as suas viagens para jogos, justamente porque o game está comendo muita atenção deles e de acordo com a equipe, o game está fazendo com que os jogadores percam a oportunidade de baterem papo, conhecerem os locais e se aventurarem durante essas viagens. Bem, com tantas notícias bizarras sobre só Fortnite, a gente já viu o peso que esse game está tendo na cultura pop atual, na cultura em si do planeta. Ele é um game que explodiu, está simplesmente absurdo o alcance desse game, e as pessoas já estão começando a tomar posições até um pouco violentas, como esse ban. Imagina você fazer com que os jogadores da sua equipe não possam jogar Fortnite por causa de atenção. É realmente uma coisa bizarra, e leva esse questionamento. Até quando um game pode impactar a sociedade? Será que até políticas agora, será que com um anúncio desse do próprio príncipe Harry, será que isso vai ter algum certo efeito na população? Provavelmente, muitas mães e muitos pais, pelo menos do Reino Unido, que se importam em grande parte bastante com a opinião da família real, talvez agora sejam um pouco mais, digamos assim, atenciosos em relação aos seus filhos jogando Fortnite. Eu também não concordo que ninguém com uma idade menor da faixa etária deva jogar um game, que afinal não é recomendado, mas não dá pra negar que as crianças estão aí, elas estão jogando, e fica uma questão de como que vamos administrar essa situação, como nós vamos lidar com isso. Até quando o Fortnite, até quando outros games vão influenciar na nossa cultura? É importante também a gente saber o que fazer com isso. A gente precisa utilizar esse momento que o mundo gamer está tão forte, não só pra compartilhar notícias bizarras e fazer debates sobre essas novidades. A gente tem que aproveitar essa força do mundo gamer pra mostrar que a gente não é só joguinho, pra mostrar que nós somos um mercado multibilionário que, no momento, a gente está rendendo mais dinheiro que o cinema. Nós somos um mercado que, com certeza, está moldando o futuro de diversas formas de entretenimento. E agora é o momento, sim, da gente mostrar que a gente gosta de videogame, que a gente ama videogame e que a gente está aqui pra ficar. Agora é a hora da gente provar que a gente consegue, sim, jogar videogame da maneira que a gente quiser, contando, é claro, que a gente não fique viciado. Contanto que você não se divorcie por causa de Fortnite, eu acredito que não há problema algum em se divertir um pouquinho, tanto com Fortnite, quanto com PUBG, quanto com qualquer outro game que você curta. Mas é sempre importante que a gente saiba balancear tudo. Tudo que está em excesso não vai fazer bem pra você. Então é sempre importante que a gente ponha tudo na balança, que a gente pense duas vezes no que a gente está fazendo. E é sempre importante a gente aproveitar esse momento. Porque enquanto Fortnite está em alta, só nos resta agora jogar, se divertir, aproveitar, enquanto as tretas estão brotando. Porque não se sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o game que vai brotar amanhã, qual vai ser a treta de amanhã. O que a gente pode fazer é garantir o nosso futuro, é garantir a nossa diversão, garantir a nossa saúde. Portanto, já sabe, fiquem de olho em questão a vício, fiquem de olho em relação ao Fortnite, mas é claro, não deixem de jogar nunca. Até porque, se nem o próprio Príncipe Harry é perfeito, imagina nós, meros plebeus, quem somos nós pra discutirmos sobre Fortnite, não é mesmo? Enfim, pessoas, quero saber a opinião de vocês em relação a essas novidades bizarras. E o mais importante, o que vocês acham sobre o videogame atualmente na cultura em geral do mundo? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e bora debater sobre esse assunto. Beleza? Lembrando que para mais novidades e debates bizarros do mundo gamer e do mundo nerd em si, é só se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!